Não deixei minha prometinha, gente, que o agente não é nada Se não viria, agora vou virar de madrugada Ó, Mariazinha, Mariazinha E para a hora de me parar sozinha Sozinha eu não consigo verificar Pois eu tenho um bolinho para ser meu pai Né? Nham, nham, banana Come a banana Come a banana Ai! Come a banana, come Isso, meu garoto Come a banana